Hoje iremos falar do Yoga X Season Dourado e mostrar umas perspectivas diferentes aí, algumas dicas sobre ele, caso você queira o Palo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nandisant, Seiya Awakening, porque hoje nós vamos conversar sobre esse personagem que eu acredito que, como eu sempre disse na primeira, em todos os vídeos dele, ele é um personagem que, para cada personagem novo que é lançado, ele tem a possibilidade de ficar ainda mais forte, porque mais personagem, mais estratégia e mais estratégia que ele poderá ser incluso. Então hoje eu vou compartilhar com vocês como eu utilizo o Yoga e dar algumas curiosidades a mais sobre ele, referente a dano, tá certo? O meu Yoga, ele tá 1531, é a sua build, o ataque cósmico dele tá 8700, lembrando que meus cósmicos não são refinados também, beleza? Aqui ele tem um multiplicador de dano de... no meu, o level que ele está, ele tem 70% de chance de dar uma assistência, e ele causa 140% de multiplicador de dano, mais 60 pontos pra cada cruz que ele tem, né? Que aqui também tem duas tradições, cruz de cisne, ponto de destino, enfim. A build que eu estou utilizando é víbora, mas para o teste que eu vou utilizar agora, que eu gostaria de mostrar pra vocês, para a PvE, vou mudar porque não fica tão legal esse cósmico aqui. Tem que usar corrente. O boss aí tá com a vida quase cheia, então eu vou colocar aqui corrente de efesto, né? Pra aumentar o dano dele, que é como se fosse uma víbora também. Então vamos enfrentar esse Doku, calma aqui, pra vocês darem uma conferida no dano dele. Assim, não é um personagem que eu recomendo vocês utilizarem aqui, mas vai que vocês estão usando o Milo Divina aí, e ele pode combinar na sua estratégia ou não, beleza? E fora que vai demorar pra caramba aqui esse Doku, o Doku demora pra caramba, é muito chato que ele fica resistindo, né? Então vamos lá, vou colocar aqui no... Sei lá, vou colocar no... No Milo Divino mesmo. Beleza, transformamos aqui. Aqui o meu Seat Pegasus ainda tá sem estrelas, tá? Ele não tá com o Despertar Armadura ainda, mas já tá nos planos, finalmente. Ativou o Roca pro nosso amigão aqui. Também o Isaac tá de Roca e o Iki tá de Roca. O Iki não, o Milo Divino tá de Roca, né? Então vamos lá. Aí por isso que eu tirei a víbora, né? Ela bateu 90 mil de dano, muito dano. Aí 90 mil de novo. Cara, o dano tá legal, o dano tá legal. Vamos colocar aqui. Vamos bater aqui de novo. Beleza, agora vamos lá ver o tanto de dano que ele vai causar também. Lembrando que ele tá com 4 cruzes aqui, né? E tem 3 cometas de Pegasus no nosso oponente. Vamos ver o tanto de dano que ele vai causar. Aí, quase 400 mil que ele já tá batendo, hein? Aí, 397 mil. Então o dano do Ioga tá assim... Melhor do que o do Milo Divino, como vocês podem ver. Então ele tem o potencial de dano bem da hora pra dar assistência. Eu só não pode eliminar meu Milo, né? Ela não eliminou meu Milo, pelo menos. É que eu vou colocar a última cruz, né? No Milo pra ele dar dano máximo aí. Eu já posso dar ataque base. E aí, vamos comentando o que vocês acharam de utilizar o Ioga Dourado em Chefe de Legião. Porque aqui não é Chefe de Legião, é Chefe de Masmorra, né? Eu poderia, talvez futuramente, colocar lá no ICR algum vídeo dele sendo utilizado no Chefe de Legião. Mas aí eu tenho que mudar a build da minha galera, né? Eu tenho que pensar em uma outra build. A gente tá batendo 477 mil aqui. E esse vai ser o dano máximo dele. Não vai passar mais disso, né? Então pra não prolongar demais o vídeo, a gente já vai pro final da Masmorra. Pra gente conferir o dano total que ele vai causar. Então já vamos encerrar aqui essa luta, finalmente. Nosso Ioga Dourado. Causando aí bastante dano. Tem vezes que ele tá batendo 380, tem vezes que ele tá batendo 477. Tô entendendo também não, mas... Beleza. Vamos ver agora o tanto de dano total que ele causou. O Ioga Dourado, ele bateu 7 milhões. Ele bateu mais do que o nosso Milo Divino, que aqui está de roca, né? Então, tipo, caramba, velho. Ele bateu mais do que o Milo Divino. E o nosso Wiki Divino tá com 10 milhões. Vou colocar o Line aqui. Vou tentar deixar a build aqui no... Ele deu 3 ataques, hein? É por isso que eu gosto dele com... Isso flota mesmo o meu dano, seu Rombata. Mas esse boss tá toda hora dando atordoamento, velho. Quem que é melhor de felino? Você tá falando... Oh, ele tá atordoando toda hora esse boss, velho. Tá impossível. Eu não dou mais ataque em área, não, gente? Aí flopou, né? O meu teste. Até o dano flopou também. Foi ridículo esse dano, hein? E aí, o que vocês acharam do Ioga Dourado? Curtiram aí a vibe dele pra causar dano? Aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Se ainda você não deu aquele XP para o vídeo, gostaria de dar a moral pro canal. E indicar amigos aí também, referente a potencial de dano que o Ioga Dourado tem. Gostaria de saber de vocês também, se vocês utilizam alguma outra estratégia com o Ioga Dourado. Lembrando que o Milo, ele tem um potencial de dano ainda maior. Só que o meu tá de roca, né? Porque eu uso algumas builds que não sobra tanta energia para o Milo Divino. E dá pra utilizar ele também de combinho com o Milo Divino. Ele usando o roca, você flopa o dano um pouquinho, né? Do Ioga Dourado, pra aumentar o dano do Milo Divino também. Mas aqui é o vídeo pra mostrar o potencial de dano do nosso amigo Ioga Dourado. Espero que vocês tenham curtido a vibe desse vídeo. Caso você não manja ainda muito de estratégias do Milo Divino, vou indicar esse vídeo de jogadas e estratégias. Tá um pouquinho mais antigo, mas mostra algumas estratégias do Ioga Dourado pra você fazer alguns combos com ele na sua conta. Quem sabe nesse vídeo você possa ficar inspirado mais para jogar com o Ioga Dourado. Tá nos cards esses dois vídeos. De qualquer forma, agradeço muito aí pela sua audiência. Para mais vídeos, tem esses indicados nos cards, esses aí na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho